Olá, privê! Você já ouviu sobre os 20 passos no Lubirinto da Língua Russa? O melhor guia da língua russa disponível no Brasil. Ficou curioso, mas gostaria de saber mais? Então vamos dar uma olhada dentro do livro pra tirar todas as suas dúvidas. Então, o que esperar do seu e-book? Primeiramente, vem em formato PIRIEV, então pode imprimi-lo e fazer os exercícios diretamente no material. Ou você pode olhar na tela e escrever no seu caderno tradicional. O livro tem quase 120 páginas, com 20 aulas completas. A primeira aula é dedicada ao alfabeto russo. E os últimos 3 capítulos são sobre os verbos de movimento. Todas as explicações são feitas em português. E você vai encontrar esses blocos coloridos com minhas dicas especiais. O livro é colorido e o conteúdo é logicamente organizado pra facilitar a sua aprendizagem. O símbolo de caneta significa que você tem que fazer esse exercício por escrito. Há muitos exercícios no e-book pra você fazer e treinar e criar seus próprios exemplos. Aqui no final do livro tem um bloco com vocabulário adicional que você pode usar nas estruturas apresentadas no e-book para criar frases mais complexas. Comece agora seu caminho no Lubirinto da Língua Russa. Clique no link pra saber mais. PAKA PAKA!